O nosso programa, né, este mês de julho, tem programação pra garotada que está de férias. E a repórter Sabrina Barbosa tem mais informações pra gente. Bom dia, Sabrina! Ah, tá aqui, né? Tá aqui, ó. Sabrina tá... Bom dia, Joana, bom dia, minhas queridas amigas de todos os dias do Manhã da Gente. Muito bom a gente ter essa interação, porque aí a gente tava falando sobre programação pra o Dia das Crianças, né, geral, que é o mês de férias. É o mês todo delas, né? E a família participa de toda uma programação, né, Joana? A gente tem que estar interagindo com relação a isso. Por isso, eu estou aqui no Parque da Bica, o Parque Arruda Câmara, que esse mês de julho, que é o mês da criançada, o mês de férias escolares, tem diversas programações ligadas ao meio ambiente, à educação, às gincanas, tudo isso pra divertir não só a criançada, mas a família inteira. Inclusive, o parque é aberto a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando, pessoal, que durante esse mês de férias escolares, o mês de julho, a entrada aqui do parque é de 3 reais. Mas essa entrada é uma entrada ambiental, como a gente costuma dizer. Apenas por 3 reais você consegue se divertir e fazer parte de toda a programação logística que tem durante esse período do mês de julho. Lembrando que crianças de 7 anos de idade até 7 anos não pagam, crianças que têm PCD, ou seja, algum tipo de deficiência também não pagam, e idosos que estão acompanhando as crianças, idosos a partir de 60 anos também não pagam. Aqui, você pode usufruir de todo esse ambiente maravilhoso. E hoje, quinta-feira, tem uma programação especial pra quem chegar por aqui. A partir das 8 e meia da manhã tem oficina sobre reduzir, reutilizar e reciclar. Também tem produção de estampa com tinta natural, tem a produção de enriquecimento ambiental, tudo isso garantindo todo conforto a quem vem pra cá, pra junto com os instrutores que tem aqui na Bica, estarem orientando as pessoas que chegam por aqui, conversar um pouquinho sobre a natureza. As crianças podem se divertir nas oficinas de reciclagem, exposição. Tem jogos também, pra quem gosta de trilha educativa, entre outras atividades, tudo isso você encontra aqui no Parque da Bica, com essa programação especial que teve início na terça-feira e vai se estender até o dia 31 de julho. Serão oferecidas todas essas atividades de forma educativa e lúdicas com acompanhantes. Então, o pessoal que vai chegando por aqui, presta bem atenção, porque além de você chegar por aqui e ter direito ao acompanhante, ou seja, o pessoal que já trabalha aqui na Bica, que vai colocar à toda disposição os animais que tem aqui, Olha, eu gosto muito dessa zoadinha que vocês estão ouvindo aí, esse barilhinho é das araras, viu? Elas estavam ali brigando um entre outras pra participar aqui da programação, viu, Joana? Mas é muito bom, é muito divertido, porque esse ambiente aqui completo, muito seguro, você tem diversidade pra falar sobre a questão não só ambiental, mas principalmente conhecer um pouco da nossa biodiversidade, da nossa natureza. Lembrando que também na sexta-feira tem uma programação especial e no sábado e domingo. Bom, o parque, como eu já falei aqui, é aberto às oito horas da manhã, até às cinco da tarde. Pra quem quiser vir à entrada, custa apenas três reais, mas como eu já falei anteriormente, né, crianças até sete anos não precisam pagar não e você vai usufruir de todo esse espaço com a sua criançada. É isso, Joana. Fica o convite pra todo mundo pra participar aqui do Parque da Bica, né, com essa programação alusiva a esse mês de julho, que é o mês de férias escolares. É com você, direto aos estúdios. Obrigada, viu, Sabrina, pela sua participação. A Bica é maravilhosa, viu, gente? Eu amo quem é mãe de três. Com certeza já visitou várias vezes. Eu conheço todos os cantinhos aí da Bica. É um parque muito bonito, além do passeio ecológico, tem a visitação aos animais. É muito bacana. É isso aí. Olha só, o que as emoções têm a ver com o dinheiro?